Uma vez que você tem entrado neste espaço que você chama de humano, a partir daqui, sua evolução não é mais natural. Ela tem que ser consciente. Se você não se tornar consciente, não haverá nenhum progresso daqui em diante. Macacos podem progredir, o ser humano não pode progredir. Ele só pode progredir conscientemente. Em algum lugar, a natureza confiou em sua inteligência. A natureza acreditou que, com a inteligência que você tem, de qualquer maneira, você escolheria o mais elevado, não o inferior. Mas você tem tentado vencer a confiança da natureza, mas não é possível. Não importa de quantas maneiras você busque por contentamento, em algum lugar algo anseia por algo maior, não é? Sim. Você se enche de riqueza e asneiras e tudo mais, mas, ainda assim, o anseio não se foi. Então, quando o anseio se torna insuportável, você busca? Quando você busca, poderia você buscar aquilo que está dentro de você por você mesmo? Você pode, mas é um caminho desconhecido. Porque é um caminho desconhecido. Se você for sozinho, você sabe o que aconteceu com Colombo? Ele queria vir para a Índia e desembarcou aqui. Foi um caminho desconhecido, não é? Simplesmente por acidente, ele desembarcou neste continente. Estamos apenas ouvindo sobre aqueles que desembarcaram em algum lugar. Você sabe quantos nunca desembarcaram em lugar algum? Sim. Milhares de marinheiros que partiram nunca desembarcaram em lugar algum. Se você seguir um caminho desconhecido, sem qualquer orientação, é isso que acontecerá. Agora que Colombo desembarcou aqui, apenas veja como é fácil ir da Europa para a América. Por quê? Agora é um caminho conhecido por causa desse homem, não é? Do mesmo modo, você vai a um guru porque ele chegou ao destino. Agora, fazer uso de sua experiência é uma coisa boa. Não posso fazer isso sozinho? Você pode. Mas não sabemos quantas vidas você levará fazendo isso por si mesmo. Não que isso seja impossível. Você poderia fazer isso num instante também, entende? Você pode simplesmente desembarcar lá, nós não sabemos. Mas 99% das pessoas vão apenas se perder e serão levadas embora. É por isso que um guru veio. O guru é apenas um dispositivo. O guru não é uma pessoa. Isso deve ser compreendido. Apenas, quando você começa a me experienciar como algo além do que seria uma pessoa, só então eu sou o seu guru, até então eu não sou. O guru purnima é significativo porque uma coisa é a sua importância histórica, porque este é o dia em que Adyogi se transformou em um guru depois do solstício de verão. Esta primeira lua cheia tem um certo impacto, é geralmente considerado como um dia de graça, e esse é o dia que o primeiro guru escolheu para ensinar. Então, é um lembrete importante para nós, para cada ser humano no planeta, porque todos vivem em suas próprias limitações de corpo, mente, estruturas sociais e restrições, todo tipo de coisa. Isso é para todo ser humano. É importante saber que existe uma maneira de ser algo além dessas coisas. É isso que nos relembra o guru purnima. algum s께서 que sim a si podam na vida de seu, Todos os igreja comueraem um be Cambri,